No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um adubo natural para a rova do deserto continuar florindo no tempo frio se você tem rova do deserto que começou a colocar botões agora no período chuvoso, agora no inverno para ela manter florindo, para ela continuar com um bom resultado se vocês utilizarem esse adubo pode ter certeza que o resultado vai ser 100% veja o vídeo até o final que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender para fazer esse adubo vocês vão precisar da casca da banana olha só, a bananinha normal para vocês utilizarem a casca vocês não vão jogar fora vocês vão fazer um adubo para utilizar nas rovas do deserto e em outras plantas vocês vão precisar de sementes de girassol e sementes de abóbora aqui está um adubo 100% natural aonde não vai provocar nenhuma reação com suas plantas então vamos iniciar começando eu vou fazer o da casca da banana vocês vão pegar a casca da banana vão triturar, eu vou mostrar esse passo a passo eu vou cortar aqui para ficar melhor vou fazer uma medida o equivalente a mais ou menos 2 litros olha só vocês vão pegar uma boa quantidade da casca da banana não tem um tanto, 100% exato pessoal para na hora de fazer a medida o pessoal não perder aí o que vocês encontrar aí vocês utilizam vamos pegar um copo desse aqui pegar as sementes girassol vou colocar aqui meio copo desse é o suficiente pegar as sementes da abóbora vocês vão pegar água natural da torneira o equivalente aí a meio litro olha só feito esse procedimento vamos triturar vamos desculpando por qualquer coisa aí pessoal essa ferramenta aqui é só para mim fazer esse tipo de adubo e a não isso Abertura Vocês tem que triturar 100% Porque esse adubo Ele vai ser líquido Aonde as raízes de alimentação da planta Vai receber com mais facilidade O resultado vai ser Bem mais rápido Lembrando, se sua planta estiver diretamente Na chuva, tem que tirar Porque senão vocês vão utilizar um adubo líquido E logo em seguida vai chover E vai tirar o adubo Não vai adiantar de nada Esse adubo é ideal para fazer Quando o clima está quente Mas aqui na minha região o clima não está 100% quente E tem algumas rosas desertas Que estão florindo Eu quero que ela continue florindo Para isso acontecer Para ela manter a floração Para ela ficar mais forte O adubo ideal é esse aqui Esse é um adubo onde o resultado vai ser Show de bola Pronto Aqui é o suficiente para fazer uma quantidade boa Mais ou menos 2 litros A 3 litros de água Vai render Após esse procedimento Tem que coar Não pode utilizar assim Porque senão vai ficar como se fosse uma pasta E vai acabar apodrecendo Por cima do substrato Enfim Não vai ser legal O correto É peneirar Pronto Vamos tirar Olha só pessoal Vamos Peneirar Quero mostrar esse passo a passo aqui 100% para vocês Para não ter dúvida Como preparar esse adubo Já que é um adubo natural Bem simples De ser preparado Você já pode colocar um pouco de água A mais Olha aí Vou pegar uma colher aqui Para mexer Fica melhor 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 tá vendo não é bom utilizar com isso daqui pessoal porque senão vai apodrecer aí não vai ser bom para planta porque as raízes da alimentação já vai receber esse adubo logo em seguida é molhando e elas já vão se alimentar do adubo todos os nutrientes que tem no adubo e a planta já vai receber e aí tá Vou colocar um pouco de água aqui Limpar bem Cai um pouco, não tem nada não No final vocês podem guardar Essa parte Colocar no sol Para secar 100% Quando isso estiver seco Assim Como se fosse uma farinha Aí vocês podem estar Reutilizando Lembrando, a melhor parte dos nutrientes Já saiu na água O adubo vai ser bom Porém ele vai ficar um pouco mais fraco Mas para não Jogar fora Para vocês não jogarem fora Vocês vão Fazer como eu estou falando Vocês vão colocar para secar e depois reutilizar E o resultado vai ser bom Muito bom Aqui está Limpo Agora é só Peneirar bem Como eu já falei Vou peneirar novamente Já que caiu aqui Para ficar melhor Eu vou colocar em uma vasilha Para secar Quando eu for reutilizar Isso daqui Eu vou mostrar para vocês Vou pegar uma vasilha Vamos guardar Para colocar para secar Olha aí Vocês vão pegar Deixar no sol Para secar Para depois utilizar novamente Vai ter que deixar Aproximadamente 30 dias No sol Para secar 100% Para depois Não ter nenhuma complicação Com as plantas Pode ser utilizada Em rosa deserto Em qualquer outro tipo de plantas Não é só rosa deserto não Aqui eu faço vídeo Sobre rosa deserto Mas vocês podem utilizar Em outras plantas Pronto Vou dar uma limpeza Mais aqui Para ficar melhor Já que caiu Não ter nenhuma limpeza Pensa num adubo bom Pra ser utilizado Nas plantas É isso aqui Vocês podem ver que foi um pouquinho que caiu Já tirei Aqui está só o bom do adubo Vai render 2 litros ou 3 Aí vai ficar a preferência Eu vou fazer um pouco forte Já que a planta é grande Aonde eu vou utilizar Mas se você tiver plantas menor Essa quantidade que eu fiz Dá pra vocês colocar mais ou menos 5 litros de água E vai render bastante Depois é só molhar Vocês podem colocar Em um regador E tá molhando Pra não desperdiçar Porque no regador ele vai render mais Se vocês molhar assim É... Vai acabar mais rápido Eu vou mostrar esse passo a passo pra vocês Vou utilizar na planta E vou fazer uma sequência de vídeo Mostrando essa planta como está Pra vocês verem O que vai acontecer Aqui na região que eu moro Ainda é inverno O clima está frio E essas plantas estão florindo Eu vou fazer polinização E vou mostrar esse passo a passo pra vocês Vamos ver se vai dar certo ou não A polinização No inverno, né Então vamos lá Vamos adubar as plantas A primeira vai ser essa É um enxerto da minha CS Carol Olha aqui Uma planta grande Tem vários enxertos Depois vou utilizar Nessa Que é uma planta perfumada Que também é grande Recentemente eu fiz um vídeo Fazendo Uma técnica do enraizamento Ali Uma planta que está Colocando muitas flores Mesmo o clima estando frio Mas o resultado está Show de bola Tem uma boa parte Das minhas ovos desertos Que está Em dormência Devido O clima frio Olha só O regador Colocar o adubo aqui Vai ficar melhor Peguei Muito bom esse adubo Agora é só utilizar Na planta Essa planta Ela não estava Com nenhum adubo Mesmo o clima estando frio Ela começou a floreir Esse adubo É para deixar A planta mais forte E continuar florindo Para segurar Na verdade As flores Olha bem A primeira Agora a segunda Essa é a segunda Pronto Molhou Agora eu vou finalizar Na planta grande Agora Desculpando qualquer coisa Aqui pessoal Tem que colocar Sem corte Para vocês verem Essa planta é grande Tá pessoal Na mais pequena Olha o Caldex Esse daqui Foi um TNT Que eu coloquei Para o sol Não queimar Quando essa planta Estava na roça Não queimou Uma planta Do Caldex Bem Avantajado Gigante Tá um pouco Suido de mato Esse aqui Não atrapalha Nem nada Não vai provocar Nenhuma reação Pelo contrário Vai deixar a planta 100% forte Eu vou fazer Polinização E vou mostrar O passo a passo Para vocês O que vai acontecer Após Esse adubo Ser utilizado Nas plantas No período Frio Um adubo ideal Para ser utilizado No inverno Não deixe a planta Diretamente na chuva Tá pessoal Se estiver chovendo Coloca em uma cobertura Enfim Porque senão A chuva vai tirar O adubo Que vocês utilizou E não vai adiantar De nada Tem duas flores Perfumadas Vou fazer polinização Entre elas duas Para no futuro Ver o que vai Sair dessa polinização Aqui está Essa planta Ela é perfumada Ela é bem cheirosa É normal Acontecer isso daqui No inverno Esse apodrecimento Super normal Devido a umidade Muita chuva Então o adubo Vai ajudar A planta Não Perder as flores Essa outra Aqui também É perfumada Eu vou fazer A polinização Entre elas duas Tem uma flor Aqui que já Apodreceu Se isso acontecer Com as plantas De vocês No período chuvoso É super normal Isso daqui Já que a planta Estava diretamente Na chuva Olha só aqui Para vocês verem Esse nem chegou a abrir Já apodreceu Esse Está 100% Vou fazer Essa polinização Vou tirar O polio Dessa flor Que é perfumada E vou colocar Nessa flor Que também É perfumada Essa flor É dobrada Essa outra Também é dobrada No futuro No futuro Vai sair Plantas Com cores Top Né Umas flores Com Uma cor Matizada Bem diferenciada Aonde Pode acontecer De ter Várias Filhas Cheirosas Agora Agora dá para vocês Ver 100% Polio Está vendo Essa parte Sempre sai Seiva Quando tira Olha aí Vou pegar O polio Da outra Planta Para colocar Nessa daqui Essa parte Aqui Vou tirar O polio Dessa Outra Perfumada Eu estou rasgando Assim Que é para ficar Melhor de vocês Verem Olha aí Pessoal Tirar o polio Aqui Tem bastante Polio Vou colocar Nessa Aqui Não sei se vai dar Para vocês Ver 100% Vou tentar Aqui Essa parte Aqui Está vendo É onde Recebe o polio Olha aí É só Melar Pronto Já está Polinizada Agora Vou pegar O polio Dessa Aí Eu vou colocar Na outra Lá Essa flor Já foi Leva entre 4 a 5 dias Para a flor Cair E uma cápsula De vagem Começa a crescer Da polinização Até o tempo Para colher As sementes Leva entre 90 A 120 Dias Para a vagem Rachar E você Fazer a colheita Agora Lembrando Lembrando Que é Entre Duas Plantas E tem As flores Perfumadas Pronto Não Não Há Necessidade De abrir As flores Assim Eu fiz Esse procedimento Para mostrar Para vocês Se você For fazer Polinização Em casa Com suas plantas É só vocês Fazerem um pequeno corte Na parte de baixo E polinizar E o resultado Vai ser o mesmo Aí não vai precisar Abrir as flores Assim Não vai ter Essa necessidade De rasgar Assim Aqui só foi Para mostrar Para vocês Espero que vocês Tenham gostado Vou deixar Diretamente No sol Para secar E no futuro Eu utilizar Essa adubo Aqui Que sobrou É dois em um Vocês vão utilizar O adubo Líquido Depois Vocês vão utilizar A farinha Que sobrou Que sobrou Que sobrou Que sobrou Legenda por Sônia Ruberti